Um dos jogadores que se mantiveram no 11 de Rui Barros. Tentativa agora de... Conta com 24 equipas, foram 16. Nas primeiras duas temporadas, mas a partir dessa época de 2016, houve Vítor Ferreira. A abertura, ou a tentativa de abertura para a esquerda para Tiago Lopes. A bola acaba aqui ainda por sobrar para o lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, mas não consegue controlar a bola. É lançamento para o Swansea, para Tivongue Roshisha. Middlesbrough ou Stoke City, e também no jogo da Premier League International Cup diante do PSV Eindhoven. Bola aqui para o... Sendo atribuído a Cameron Evans. Cá está ele, Brandon Cooper, um dos cinco totalistas, nesta época, da equipa do Swansea. Bola a sobrar para o Rodrigo Pinheiro. Bola a surgir ali para a direita. Tentava João Mário captar o esférico, mas Andes a tentar construir mais um ataque. A equipa azul e branca, Gonçalo Brandão. Madi Queta. Madi Queta, que é um dos três jogadores do atual plantel do Futebol Clube do Porto B, que já conquistaram esta prova. Os outros são Musa e Ayak, brasileiro de um metro e noventa e três, que não tem sido muito utilizado esta temporada, mas foi aposta de Rui Barros na partida de hoje, e para já corresponder ao árbitro desta partida. Simão Polé. O belga tentava combinar com Jordan Garrick, recuperação do Futebol Clube do Porto, Madi Queta. Tentava... O cruzamento saiu, mas ninguém correspondeu. À iniciativa de Kieran Evans. Vitor Ferreira. Recuperação de bola da equipa. Mas mais uma recuperação de bola da equipa da casa. Jordan Garrick. Roshisha. Agora o Futebol Clube do Porto a pressionar mais à frente. Ainda assim, Jordan Garrick está na primeira posição do Championship, a par do Lipe. Com 17 pontos. João Mário já era grande área do Swansea, mas depois a surgir ali Gonçalo Brandão. Tentava combinar com Tiago Lopes, mas mais uma vez, Roshisha antecipar-se. Toque para Tiago Lopes. Mas o cruzamento era sair nas melhores condições. De facto, é um jogador muito interessante. Este lateral direito do Swansea, Tivonga e Roshisha. Não é por acaso que já faz parte do plantel para ir tocar a bola para Roshisha. Já está o Futebol Clube do Porto agora com a bola. Fábio Vieira. João Mário, sempre muito pressionado. João Mário também. Já ali marcado de perto por Oliver Cooper. Para a bola a sobrar para Diego Landis. Mais uma bola para o ar a sobrar para Mabiquete. Marcou o golo com que o Futebol Clube do Porto bateu na final o Arsenal na edição de 2017-2018. Mais uma vez, Liam Coulan. Posso ficar com a bola. Jordan Garrick. Já se desmarca Roshisha. O cruzamento, desta vez interceptado por Ricardo Silva. com a iniciativa do extremo do Futebol Clube do Porto. A bola chega aqui a Mabiqueta. mas o corte por parte de Simón Paulé. Ali a tentar o remate na grande área dos dragões. A bola sobra. Entretanto, aqui para Jack Evans, capitão do Swansea. Simón Paulé. Roshisha, mais uma vez na frente, Jordan Garrick. Agora bem, o Futebol Clube do Porto a anular esta jogada de ataque do Swansea. Médio criativo, Jordan Garrick, que esteve outra vez com a bola. Kieran Evans. Devolução a Jordan Garrick. Roshisha, ali junto à linha final, mas o arco cai para Matthew Blake. Novamente para Oliver Cooper. Vão para evolução a Matthew Blake. Vão a chegar aqui à direita, do avançado do Futebol Clube do Porto. Foram sempre muito bem neutralizadas. Quer pela dupla de centrais, quer pelos dois jogadores que nos passou para o lateral esquerdo. É Afonso Sousa. Aliás, Rodrigo Pinheiro, Madi Quetta. O Futebol Clube do Porto precisa de jogar com maior rapidez. Precisa também de falhar menos passos. A oposição de Kieran Evans. Entretanto, a recuperação por parte do Swansea e Liam Coulan. Recua muitas vezes Liam Coulan, o ponta-de-lança, para vir apoiar a construção no meio-campo. Roshisha. Mais um cruzamento. Kieran Evans, precisamente, com a bola. Tento no meio. Madi Quetta a conseguir ganhar. Fábio Vieira. Tentava jogar novamente com o Madi Quetta. Mas o lance acabou por gurar-se. Vitor Ferreira. Rodrigo Pinheiro. Mas, mais uma vez, o Swansea a conseguir ficar com a bola na sequência daqueles duelos muito físicos. O protocolo do Porto aproveita algum espaço. Boris Eno. Para a esquerda, para Afonso Souza. Muito pressionado por Roshisha. Um dos melhores do lado do Swansea. Estou do golo na derrota caseira, na quarta jornada da Premier League 2, frente ao Stoke City, por 4-3. Já estava algo cansado. O belga do Swansea ia ser substituído. Mas está ele ali a procurar já a bola. Vai ser reposta em jogo, através de um lançamento da Liga Lateral, por Roshisha. Jordan Garrick, tocar a bola, já devolvida pelo Futebol Clube do Porto. Madi Keta. E já está em campo, então, Jacob Jones. Jones. Por perder a bola. Lançamento para os Dragões. Recuperação ali de Roshisha. De facto, é um jogador bastante... Ganhou de forma concluente ao Cambridge United, por 6-0. Aqui no País de Galas. Futebol Clube do Porto. De facto, numa posição muito... Mais uma vez, Vítor Ferreira. Tentar fabricar um ataque. Mais uma bola perdida. O Salberandão. Muito bem, Rodrigo Pinheiro. Afonso Souza. Madi Keta. Vamos ver o que é que sai deste ataque do Futebol Clube do Porto. Bem, Madi Keta, o cruzamento, mas a bola...